E aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo de hoje e vamos falar aí de Subpainer. É, só que esse é um modelo diferente, de 12 polegadas, modelo Pro, de 3.500 watts, de 1.000 watts RMS. Então a gente vai estar comentando sobre ele, mostrando até os parâmetros, vamos comentar sobre isso. Mostrar alguns detalhes dele, então eu peguei esse Subwoofer usado, né, usadinho aí, é um achado. E vou estar mostrando para vocês, já tem um vídeo de um modelo desse de 10 polegadas, né, que ele é de 800 watts RMS. Mas vamos estar mostrando isso aqui em detalhes para você. Então, ele lembra, é o Pioneer 308, né, mas esse aqui é o modelo 3002, que é o modelo Pro, né. E ele estava até ajudiado, mas acabei dando um jeito aí, um trato nele. E aí ficou bem mais apresentável, né. Então vamos estar comentando aí. E eu tenho um 307 ali, que é bem parecido, né. É um antecessor ao 308, que é a frente parecida com esse. E depois a gente vai estar fazendo outro vídeo aí, comparando os dois lado a lado, para você ver, né, as diferenças. A carcaça dele é bem robusta, né, tem essa capa aí. Mas o imã é bem maior do que o do Pioneer convencional aí, de 400 watts RMS. Ele é bem robusto, bem pesado. E uma peculiaridade dele, é que ele funciona com sistema estilo a vácuo, né. No lugar ali da centragem, ele tem outra suspensão, e ali é vedado. E ele acaba trabalhando com um similar sistema a vácuo, né. Ele fica bem rígido. Só para que você tenha noção aí, olha aí, apertando ele, você aperta bastante, e ele quase não se move, né. Então aí, a parte traseira, essa capa, ela não é plástica, tá, é metálica. Eu dito que seja de alumínio. É bem robusto, né, agrega mais peso também, mais robustez no produto. E tem alguns detalhes grafados aí, que eu vou estar mostrando para vocês. O modelo dele, TSW 3002D4, né, bovina dupla de 4 ohms. 3.500 watts, 1.000 watts RMS, 110 onças de peso de imã, né. Então, o painel convencional 307, 308, tinha 82 onças, se eu não me engano. Então, ele já é bem mais pesado, né. Isso aqui, em detalhe, ele está com a bobina um pouco escurecida, né. Mas está funcionando. Então, está aí a bobina escurinha, mas em pleno funcionamento. Então, eu acabei tirando os parâmetros dele também, né. Para ver se bati ali, condizente ao manual, como ele é original, né. Testei ele também na minha caixa residencial. Eu acabei não fazendo muito vídeo. Mas, vamos estar mostrando aí para vocês os parâmetros. E só relembrando, tá, o real, o que foi tirado aqui, nesse sub específico. Comparei com o manual, ele fica bem próximo. Então, não tem mentira aí no manual da painel, né. Então, fica bem condizente, bem próximo do que foi divulgado lá no manual. Então, ele tem uma EFS de 30 Hz, QTS de 0,5, então bem controlado. E a vazão de 22. O que a gente entende por isso, que assim, ele é um sub, como já citei, né. O sistema vácuo, ele é bem rígido. E acaba tendo a frequência de cinturinha bem baixa. Então, assim, ele tem uma dificuldade séria em subir bem, né. Comparado ao sub comum. Então, muita gente pega eles e acha que vai tocar igual, né. Ou acaba forçando para ele subir, igual ao 308 comum, de 400 RMS. E acaba queimando, danificando, escurecendo a bobina, que nem esse aqui. Ou falando que o sub não presta, que é ruim, que não toca bem, que toca menos do que o de 400. É porque a aplicação dele é mais voltada para um grave interno ali, é mais macio, né. E tudo mais. Então, tem esse detalhe aí para você que está interessado em pegar esse Pioneer Pro desse modelo parecido, né. E a caixa dele é um pouco mais complexa para você acertar, né. Então, não é só pegando a caixa aí do Pioneer 308 ou parecidos e colocando ele e achando que vai tocar bem. Então, além desse detalhe aí, a caixa tem que ser bem projetada já sabendo das limitações dele. Então, é um pouco mais complexo de acertar a caixa. Então, aí coloquei do lado só para tirar uma foto aí do Protec, né. Dá para vocês terem noção. O bicho é bem robusto, mas o Protec é mais ainda, né. É o dobro da potência. Mas isso só para colocar as fotos aí que eu acabei tirando. Mas nada de comparação, tá. E como eu já tinha essa caixa pronta, que já tem uma litragem legal, Eu acabei testando ele. Vou mostrar um pouco aí para vocês, mas acho que eu filmei pouca coisa, mas... Posteriormente, tem mais vídeo. Então, galera, o vídeo vai se encerrando por aqui. O único trecho que eu tinha aí gravado dele excursionando seria isso. Acabei perdendo os outros vídeos que tinha. Mas, posteriormente, eu faço outros vídeos aí testando ele nos testes de fogo, né. Fazendo umas excursões aí bem maiores, né. Então, não perca os outros vídeos aí do canal. Assista os outros vídeos aí. Tem bastante vídeos de comparativos e tudo mais. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, hein. Fui. Não esqueça de deixar o like.